Dois veículos colidiram frontalmente na manhã desta quarta-feira em Itatiba do Sul. Segundo a Brigada Militar, a colisão ocorreu em um local a cerca de dois quilômetros da sede do município, na estrada que liga Itatiba do Sul ao distrito de Saltinho. O motorista de um dos veículos teve lesões mais graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital do município, sendo transferido ao hospital Santa Terezinha. Outras três pessoas que estavam em um dos automóveis tiveram ferimentos leves.